O que é isso? Cada vez que vou jogar o Uno com uma pessoa diferente, não é? Ela tem sempre uma regra que eu nunca ouvi falar e eu tenho sempre uma regra que a outra pessoa nunca ouviu falar. Todo mundo joga com regras diferentes o Uno, não é? Isso é bem estranho. Mas agora, vamos com Suzones, com Kori, Guinas e Gabis ver o recorde de mais cartas compradas. Foi batido o vídeo mais assistido do canal do Suzones e vamos com os Guri. Vamos com os Guri ver uma batalha de Uno. Mano, eu gosto de Uno, eu gosto muito de Uno. Vídeo original na descrição, deixem like lá, deixem like aqui, se inscreve no canal. Eu sei que você está gostando. Eu também estou, mano. Vamos os dois admitir que está muito bom. Estas últimas semanas aqui no Salvatore React está muito bom. Eu estou gostando muito de gravar estes vídeos para vocês e vocês também estão gostando, não é? Eu sei, eu conheço vocês. Portanto, se inscreve no canal, não custa nada. Tem um botão que diz inscrever-se. Aperta nele e eu vou ficar muito feliz. Como eu costumo falar, o sorriso na minha cara é para você que se inscreveu. Deixa o like também e vamos ver Uno pela primeira vez no Salvatore React. Mano, eu estou quase cuspindo aqui. O recorde de mais cartas compradas foi batido. Suzones, Gabis, Kori, Guinas. Vamos lá para Uno aqui no canal. 3, 2, 1, play. 103? Foi essas as cartas? 103? Você sabe qual é o maior estrago causado pela humanidade? Se você acha que já viu tudo no nosso último vídeo de Uno Caos, espere até ver o que os jogadores de Uno ao redor do planeta realmente têm medo. A carta mais 99. Mais 99? Existe uma carta que é a carta mais 99? Posso dizer para vocês com certeza que eu nunca fiquei tão nervoso jogando o Uno quanto eu fiquei nessa partida. Sem mais delongas, senhoras e senhores, contemplem o Uno Caos. Ai, meu Deus. Com a carta mais 99. Eu não conheço essa carta, mano. Seja membro. Nossa, se alguém tirar o mais 99 logo de cara, mito, viu? Mano, na moral, mas tem uma carta... Espera, o quê? Não entendi. Todos trocam de baralho na direção oposta. Estão vendo? Eu não conheço essa regra, mano. Há regras que eu não conheço. Isso deve ser Uno com algumas coisas diferentes, né? Já começou como, velho? Já começou o mamado já, né? Derretido. Mas eu tô com medo. Deixa eu ver se eu entendi. Tem uma carta que é a carta mais 99. Eu tô com medo, velho. E como é que você joga ela? Eu tô com mais medo do que jogar Minija. Já veio Outlast, tá ligado? Modo de escudo de run. Agora virou um bagulho de terror mesmo. Isso aqui deve dar mais medo, hein? Ai, caralho. Você compra, na real. Olha essa porra, moleque. Eles são felizes, né, mano? Mas, meu Deus. Tá começando a ficar grande, hein? Você tá muito grosseiro. Tó, compra. É Portugal, ninguém fala compra. Vagabundo. Quando nós temos de ir buscar cartas ao baralho, nós não falamos comprar cartas. Nós falamos buscar cartas. É que não tô comprando nada. Não tô pegando, não tô comprando. Vai, né? Eu não vou fazer nada. Só vai, por favor. Eu não consigo fazer mais nada aqui. Sério, não fui eu. Não dava para jogar outra, mano. Fica tranquilo. Só ir no game ainda. Liguei isso aí. É, é só o começo. Vamos botar 10 cartas. Ah, vai tomar nesse teu rabo, seu fio. Ah, mano, correu mal, Renan. Vambora. Tem muitas verdes. Ok. Rodando e rodando. Mas as caras estão sempre trocando de cartas. Eu tô muito à espera da carta de mais 99. Ah, então agora vamos deixar mais interessante as coisas. Vambora. Vambora, então. Vambora, então. Vambora, então. Vai pra canha, vai pra canha. Vai pra canha. Vai pra canha. Eu não entendi. Eu também não entendi. Eu também não entendi, não. O que que eu fiz? Ele virou, pô. Eu tô pegando mais dois. Mais dois pra canha. Ele virou mais dois. Tá muito confuso, não tô entendendo nada. Moussarita, velho. Vai, Renan. Mais dois, mais dois. Não vou expor nenhuma. Vai você. Procore. É, eu vou. Mais 12, Procore. Não, não vou nem. Todos têm três ou menos caras. Não. Mano, os caras tiveram sorte agora. O que que a carta com o ponto de interrogação faz? Ai, não. Isso foi horrível. Vai, eu vou jogar normal. Vai, Renan. E a carta com a seta faz o quê? Estão vendo? O Uno tem sempre regras diferentes em todos os países, mano. Às vezes nem é questão de país. Às vezes é questão de cultura, né? Tinha famílias aqui na minha vila que jogavam diferente de eu. E depois eu, quando ia jogar na casa de amigos meus, eles jogavam de uma maneira diferente. Ninguém sabe jogar de real o Uno. Eu acho que a casa normal também, foda-se. Eu fiquei com medo. Eu também. Eu estou preocupadíssimo. Vocês estão com medo? Mais quatro. Ah, mano, come só. Ai, Gabi. Eu quero que venha a carta do mais 99. Calma, está tudo certo. Estou guardando uma bem especial por último. Ah, não. Ah, não, Gabi. Isso é você que tem. Eu tenho medo. Eu acho que ele tirou, gente. Não, não, não confia, não confia. Na verdade, ele está com a minha mão. Ele não tem tudo isso, não. Exato. Tem no máximo um ponto de interrogação ali. Que ele vai usar agora. O ponto de interrogação faz o quê, gente? A outra carta dele também é um ponto de interrogação, eu acho. Mas que cor? Ah, eu já não lembro. Não, Rei! O que está acontecendo? O que ele tem? O que ele tem ido? O cara do cara tem um ponto de interrogação azul. Meu Deus do céu. Todo mundo sabe o jogo de todo mundo, menos o Renan. Eu consigo mudar, eu consigo mudar. Deixa nessa. E o Gabi tem que cor? Eu não sei. Pode soltar qualquer coisa, qualquer coisa. Não, deixa, eu consigo mudar, eu consigo mudar. Não, pera. Ah, o Guinness. Eu não sabia que eu precisava ter a mesma cor para atacar aquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Meto no cor, o cor está quase ganhando. Quase que joga, acabou. Eu não sabia. Não esqueci como é que joga. A vergonha, o que é que acontece com as cartas que tem uma seta e as cartas que tem um ponto de interrogação. Oh my God. Oh my God. Ai, o que? Ah, vamos lá, vai. Ah, beleza. É o Cory? Eu não quero comprar não, vai Guinness. Vai ser o Guinness eu comprar? Eu não, vai. Meu Deus. Vai, assume esse bior, hein. Assume o seu, não quero não. Eu também não, assume o seu bior aí. Eu falei para você assumir. Vai ser o Guinness. Não, eu não quero assumir esse pênis, filha da p... Foi o Guinness. Foi de dois em dois, a cara de graça aconteceu. Relaxa, Guinness, você vai ter oportunidade na próxima rodada. Agora não. O Guinness não joga agora. Moleque desgraçado, cara. Por que é para mim, filha da p... Vamos de novo, vamos de novo. Pode ir, vai. Não, vai você. Por quê? Mano, quando troca eu fico confuso. Eu não sei que fica confuso, gente. Na moral. O que é isso aqui faz? Ok. Três. Podia ser eu o próximo jogador. Ah, só eu de novo? Eia, ficou com o... Eia, ficou com o do Guinness, mano. Nossa, Gabs! Meu Deus! Que merda! Que jogo posta! Inventi. Não, inverte você. Eia, não dá, mano. Gabs. Você vai jogar... Tem mais 99. Então vai, eu vou te ajudar. Eu vou fazer ele dar a volta ao passado. Não, eu não tenho a carta. Por que nós ainda estamos aqui? Só para sofrer. Só para sofrer. Sim. Hã? Deixa eu ver, não vi a carta. Só para sofrer. Mano, ela existe. A carta de mais 99. E vou tirar esta música aqui. Isto pode ter copyright. 103! 103! Bro, 105! Eu até estou cuspindo aqui. 105! Bloqueio! Bloqueio! Não! Por que, cara? Isso, eu vou ter recebo. Meu, meu... Bro, na moral, 105! 105, porra! Isso foi para quem? Mano, eu juro. Mano, me deu um gelado na barriga agora, velho. Eu juro por Deus, cara. Está ótimo, está ótimo, está ótimo. Está bom como lá, cara. Meu Deus, velho. Mano, a carta de mais 99 é real. Ficou tudo. Meu Deus. Jesus Cristo, ele curtiu. Cara, eu tive todos os apresentadores da TV brasileira agora, sério. Eu também. Eu fiquei muito com medo, cara. Mano, vai. O jogador até vai comprar mais... Mas quem é que está com 99 cartas? É o Cory. Aquilo não parece em mais de 99 cartas. Mais de 105? Não parece, mano. Não parece. É de brincadeira, mano. Não sei o que é que... O que eu peguei, eu fiquei... Nossa, velho. Eu falei, não, o Gabs vai jogar, velho. Jesus Cristo, mano. Calma, o Cory ainda vai ganhar, mano. Nossa, Suzano, você está com um jogo muito bosta. E que não se compra? Vai, Inus. Por favor, não. Alguém falou, acho que eu mijei. Por favor, não. Ah, não, é vermelho essa coisa? Ah, está zoada. Caralho, nossa, que porra escura é essa? Nossa, eu só fui muito perto. Eu estou até agora cagado, velho. Rosas. O jogador atual tem três ou menos cartas. Ela era verde. Boa, Renan. Nossa, não. Está de baixo, caralho. Nossa, é a pior mão do mundo. Faz os seus olhos comprar aí. É uma mão que não é muito boa, não. Até porque eu não sei o que é que o ponto de interrogação faz. Mano, faz eu comprar, por favor. Faz eu comprar? Faz eu comprar. Como é que alguém pede isso? Estou jogando qualquer coisa. Ai, que moa herda. Coringa? Meu Deus. Olha, é bom. Está com uma mão boa, Renan. Que moa herda ou não. Alguém tirou 99. Não, agora é bom ou não. Joga, joga. Alguém tirou 99, mano. Posso fazer isso? Alguém tirou 99? Eu acho que tirou, mano. Eu acho que tirou. 9? Eu estou com a impressão. Pro core? Bom, vamos ver. Não, quire! Ah, não. Nossa. Tão perto, quire! O final que o Coringa dele era esse daqui, ó. O Coringa, mano. Por que tem uma carta chamada Coringa? Eu nem estou julgando, velho. Mas, mano, o Renan estava tão perto. Dá de mudar a cor? É. Então vai. Vagabundo. Tá, vamos ver. Eu tenho um arsenal de coisas para fazer aqui, mas eu... Olha, você não vai jogar. Eu vou jogar sim, senhor! Amarelo. Ora! Ora! Que é essa? Jogou muito aqui. Muito boa. Muito boa. Mano, quem vai ganhar é o Gabs. Ou então o Guinness. Não porque isto depois, entretanto, vai trocando, velho. Não dá para saber quem é que vai ganhar, porque a qualquer momento eles podem trocar de mão. Tipo, eles podem trocar as cartas. Então nunca vai dar para saber quem é que vai ganhar essa porra, mas não vai ser muito difícil. Ah, não quero! Ah, Clory, era a única cor que você não podia ter escolhido, Clory. Era a única, mano. O sapo ali, olha lá, ó. Mais quatro. Não deixa ele, não. Ô, Gabs, dá para você parar de fazer isso? Vai! Iguainas! Nossa! Vai tomar no olho seu, filho da puta. Cara, o que ele tem? Mantenha no vermelho, mantém no vermelho. O Guinness está com uma carta, mano. Ele até está calado porque ele acha que ele vai ganhar. Tá bom, quem é a vermelha. É, pronto. Beleza, me dá as suas cartas aí, Guinness. Mano, por que é que trocou? Eu não entendo nada. Isto aqui é uno caos, não é uno normal. O que é que ele tem? O que é que ele tem para vocês? Ah, não. Ele tem uma interrogação vermelha. Ah, demorou, demorou, demorou. Vamos fazer o ganho aqui, vai. Mais quatro. Ô, vojo do Aire! Não, o Renan não tem mais quatro. Não, o Coire. Não, o Coire! Dá mais quatro, dá mais quatro, dá mais quatro. Você não tinha, cara. Não, o que você tem? Ah, não é possível. Tem 27 cartas de moina! Eu te falei que não tinha verde! Ó, Guinness, eu entendo a interrogação. Beleza. É muito bom que eu não estou entendendo metade, velho. Porque isto é uno caos, isto não é uno normal. Eles estão sempre trocando de mão. Eu não entendi o que é que aconteceu há bocado. O Renan botou um set e trocou de mão com o Guinness. E logo a seguir, trocaram de mão outra vez. Ai, nós vamos ter que ser um suor aí. Eu estou peidando muito. Eu estou peidando muito. Pelo menos eu recebo só mais duas. Vai, mete mais dois, mete mais dois. Gente, eu nunca mais quero jogar a versão da Ubisoft. Eu sei o que eu faço. Manda para mim o vez melhor. Eu estou peidando muito. Não vou, não vou. Mano, já entendi que a porra do ponto de interrogação pode acontecer qualquer coisa. Eu não faço ideia. Caralho, mano. Ué, três ou menos cartas? Não sabe contar, jogo. Eu estou com quatro. Ué, aqui está com três. Aqui está com três. Eu estou com quatro. É uma carta bugada. É uma carta bugada. É carta bugada aconteceu comigo. É carta bugada. Como assim carta bugada, Gabi? É, agora eu acabei de perder uma. Só que eu perdi uma. Eu perdi um mais quatro. Eu perdi mais duas, fica tranquilo. Beto azul, azul. Foda. Azul. Eu não sei, aqui está contando normal. Para mim tinha ficado uma mais aquela hora que eu taquei... Que porra é essa? Qual é? Qual é? Ah, puta que pariu. Todos trocando de baralho. Ai, meu Deus. O que você tem aí, mano? Mano, o Corey estava com um jogão. Corey! Mano, o Corey estava muito bom, mano. O Corey estava com um jogão na mão, mano. Por que é que no Brasil se chama Coringa? Há carta que permite mudar a cor do jogo. Tu tinha tudo isso, Corey. E mais um pouco aí. Mas é um monte. Ah, Renan, vai. Deixa eu não ganhar o jogo. Ah, pelo amor de Deus. Joga o ponto de divulgação. Beleza. Eu sou famoso, eba! E agora? Eba, legal. Nunca fui famoso. Todos compram quatro. Ah, tem um lado, tem um rato. Mano, é um engraçadão, né, mano? Nossa, o Corey estava com uma mão muito boa, mano. Ainda bem que trucou conosco. Dá pra mim, dá pra mim. Nossa, mano. Até que você jogou numa boa hora. Me devolve essa bosta, pelo amor de Deus. Quem é a carta do mais 99? O Renan ainda não teve essa carta. Baguncia, vai. Tá, ó, beleza. Eu vou mamar. Não, mentira. Eu vou mandar isso aqui. Nada acontece. Perfeito. Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Ah, ok. Quando é ponto de... Já entendi. Quando é ponto de interrogação, nem eles sabem o que é que vai acontecer. Ok. Acontece. Perfeito. Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo, tá maravilhoso. Não, tá maravilhoso. Maravilhoso, tá maravilhoso. Por enquanto, tá melhor. Mano, você é o que tem... Ai... Bem-vindos ao clubinho da Pocah Karten. Mas eu acho que você é o que tá melhor, velho. Você tem o mais quatro, mano. Ai, complicou minha vida também. Ai, meu, duas. Boa, boa. Caralho. Toma um dois. Troca a cor, troca a cor. Verde. Chega aí. Verde. Ai, mano. Tô tendo um crema fodido aqui, velho. Vai, Jabes. Oficial. Boa. Calma, Renan. Você vai ganhar. Verde. Sou zonis. Que tal vocês? Nada. É que eu tô pensando. Ei. Pensa mais aí. Não, é que... É que eu tô tentando pensar qual é a cor que falta pra vocês. Oficial. Mano, eu acho que isto nunca vai acabar, mano. Tenho certeza que não era assim. Este jogo nunca vai acabar. Ok. Todos compram mais duas, mano. Não. 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 Mais guaibe. Cadê a carta do mais 99? Eu quero ver essa carta. Gabis. Gabis, não. Guinness, coração das cartas. Próximo jogador aleatório. Eu, 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 eu. Eu mesmo. Todos os jogos de barragem, eu só oposto. Boa. Boa, Renan. Meu Deus do céu, de quem é que é essa mão que tem 3 sets? Calma aí. O que é que você faz? É, essa mulher do... Você faz trocar a mão? Peraí, peraí. Que mão demoníaca, velho. Não, beleza. Vai, vai lá, Guinness. Pega de volta aí, vai. Quem é? Ah, é Taleató. É o Guinness? Joga. Cara, já que não tenho o que fazer. Eu sou obrigado a trocar. Mais pau no teu zonis. Que isso, cara? Que isso, cara? Cara, o cara era o seu plano, pau no teu c... Você tá nervoso, hein? Tão pegado os seus zonis aqui pra ver o que tem. Que isso? Cara, eu, eu não tô nem... Não, eu não tô nem um pouco preocupado, velho. Mano, o bom deste jogo é que não dá nem um pouco para prever quem é que vai ganhar. Não faço ideia. Eles tão sempre trocando de mão. Não dá. Vai ser o cara que tiver mais short. Quem ganhar é o cara que vai ter mais short. Não dá para prever, mano. Não, eu não tô nem um pouco preocupado, velho. Eu não tô nem um pouco triste, cara, porque... É 25% de chance para cada um. 25, com 25,50. Com 25,75. E com 25,100. Exato. 25% de chance para cada um. Aconteceu aqui? Isso é uma mão com açúcar. Eu não entendo essa regra do set. Por que é que o set muda a mão? Obrigado, cara. Falaram no meu chat que só existe um mais nove por jogo. Graças a Deus. É por jogo? Então já acabou o mais nove? Porque foi embora. Graças a Deus. Mais noventa e nove, no caso. O que? Só a um? Tu já foi. Mais noventa e nove? Eu cancelei. Foi logo no início, mano. Eu quero tanto ver o game. Não quero. Então tá bom. Vai você porque você tá com menos. Tem um pinto. Tem um belo pinto. Obrigado. Toma mais quatro. Toma mais noventa e nove. Toma mais quatro. Lá vem o set, mano. Vão trocar a mão com o Renan. Meu Deus, mano. Nossa, que jogo bosta. Começou a bagunça, né? Que jogo bosta, mano. Nossa, eu não acredito que eu vou comprar, velho. Ai, nossa. Ok, vai, vai. Ele trocou o jogo de propósito. Cretino. Joga, Kory. Como é que você... Como é que você antes... Pois é, porque tem aquela regra de quando você compra, você não joga, né? Kory, ganhou o jogo, cara. Eu joguei duas cartas igual. Ah, tá. E agora, Guinness? O que você vai fazer? O Kory já ganhou algum jogo? Este não é o primeiro vídeo de Uno, né? O cara... Como é que você antes, Kory, ganhou o jogo, cara? Eu joguei duas cartas igual. Ah, tá. E agora, Guinness? O que você vai fazer, hein? Eu vou te ferrar muito. Vai tomar desculpa, filha da puta. Calma, meu. Vai, você ferrou. Tem mais dois, Kory? Mais dois. Eu não tenho como jogar o mais dois. Tá, vou pegar qualquer coisa. Vou deixar do jeito que dá. Eu jogou um dois, não é um mais dois. É belo. Proíbe o Guinness de jogar, proíbe. Certo. Cara, é o seguinte. É o coração das cartas agora. Aí, deu bom. Deu bom, deu bom. Deu boa, deu boa. Beleza. Coração das cartas. Tome! Eita, velho. Você vai tomar. Você vai tomar, Guerrena. O Kory tem. Caralho. Vai, Guinness. Já entendi o que é que a carta da seta faz. Ok, eu tô entendendo o que é o passar do tempo. Ah, não. Ah, não. Aí, eu mamei muito forte. Mais dez. Deu, seu pai. Maravilhoso, conselheiro. Ah, mas agora prepara. Prepara essa bundinha. Ah, de novo. Putz, agora eu não sei mesmo. Tem mais dois? Manda mais dois. Ah, legal! O Kory. Boa. Deixa azul, deixa azul. Mais dois ou azul? Não, vou comprar, vou comprar só. Mais dois, mais dois. Isso é amarelo, mano. Não sei o que é. Eu não sei o que é. É amarelo, é azul. Deu. Aí, beleza. Nossa senhora. Vai pro Kory outra vez? Coitado, mano. Verde, verde, verde. Não! Ela é vergonha. Tá certo, na verdade. Era verde, sim. Você acertou, parabéns. Mano, o Guinness já esteve perto de ganhar duas vezes e não ganhou. Eu acho que ninguém vai ganhar esta p... Mano, eu tô... Sério, quem é que vocês acham que ganha? Eu vou chutar, mano. Eu vou chutar. Eu acho que vai ser o... Ou o Guinness ou o Renan. Chutei, mano. Chutei. Não faço ideia. Vai, caraca. Não, você tá do lado, eu não tenho. Eu não tenho. Vai pra casa do cara. Vai pra casa do cara. Calma, Gabis. Vai pra casa do cara. Só sorri, Gabis. Você quer que eu ligue o modo só pra membros? Mas daí o pessoal que não é vai ficar triste. Ou vai tomar no seu cusito. Ah, assim que mais gosta. Nossa, que mão bosta. Que mão bosta que você tem. Que jogo bosta. Peraí, Gabis. Por que você... Agora que me dá conta. Por que você fez isso? É o que tinha, mano. É a carta que eu comprei. Mas olha... Corre! Corre! Ai, tranquilo. Ai, mamô. Ao contrário. Ai, agora vocês vão tomar no... Não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Chego mais o jogo, nem sei o que é isso. Eu tô só pegando o que tá claro aqui. Joga qualquer coisa. O bonequinho dele pensando em... É porque eu nem sei mais o que eu tô jogando aqui. Ah, Quoire. Ah, não, não é pra mim. Boa, boa, boa. Não é você, não é você. A ordem tá ao contrário agora que eu vi. Ah, vai pra casa do cara. O que tá acontecendo? Eu tô vendo. Nem eu sabia o que tá acontecendo. Imagina eu. Ela tá fedendo. Bota mais dois, vai. Caralho, mano. De graça, velho. Foda-se. Você é um cretino. Por que você é um cretino? Toma aí nessa cara. Mais dois, procura. Me adoe, Query. Mas você é uma ameaça. É verdade. A ameaça tá ali na frente. Aquilo lá tem o jogo inteiro e mais... Não! Não é possível, meu. Pro Gabis. O chate nem tinha falado que era um só por jogo. Também não entendi, mano. O chate nem tinha falado que era um só por jogo. O chate nem tinha falado que era um só por jogo. Pelos vídeos, não, mano. Meu Deus! O Gabis até nem fala nada. O Gabis nem fala nada, velho. Ele tá tipo, olha, não vou falar nada, não. Não vou falar nada, não. E quem que tá ameaça, mesmo? Agora eu não sei mais. Boa, Gabis. Mas vocês tão rindo, mas ele vai trocar de mão com algum de vocês. É a hora de passar em mão. A comprada. É a comprada aérea lendária. Nossa, agora eu não amei. Joga mais um 99, hein? E o jogo tá lagando, o jogo tá lagando, filha do matum. E o jogo quase cachorro, vagabundo, caralho. Filha do matum, tá? Mano, imagina o nível. Pro jogo tá quase crashando, mano. Como assim, velho? Pode jogar, pode jogar. Vamos jogar o dia inteiro. Eu vou descarregar tudo no seu... Calma, Gabi. Calma, Gabi. Eu tenho o jogo inteiro, foda-se. Eu tenho a maior mão de rua. Ele literalmente é o jogo inteiro. Mano, imagina agora o Gabuzir não tinha uma carta que ia jogar e tinha de ir comprar, mano. Tem mais de 100 cartas na mão, mas mesmo assim precisava de comprar. Não, isso aí era impossível. Era impossível. Para de jogar para mim essa sensibilidade, meu nobre. Não, amor. Ele vai trocar de mão com um de vocês. Ele vai trocar de mão. Ele vai trocar de mão com um de vocês e depois vocês vão estar rindo, né? Eu sou eu! Eu juro, eu juro... Pare! Pare! Eu acho que esse jogo não vai ter fim, mano. O jogo vai ser a base disso aqui, ó. Vai ser a base disso aqui, ó. Ai, cara, tá me doendo muito. Tô tonto, velho. Eu tô me doendo muito. Jesus Cristo, velho. Não, eu tô... Não, pera. Vai pro Gabs. Eu tô tonto, velho. Mano, o cara ainda mandou o Gabs comprar mais. Vai pro Gabs! Vai pro Gabs! Vai pra você! Tô tonto. Sabe o quê? Ai, meu... Ai, meu... Ai, meu... Ai, minha voida. Vai, Gabs, se vinga! Vai trocar de mão. Eu falei. Não, 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 não! É com clore. É verdade! Eu tinha falado, mano. Eu tinha falado. Eu não travou. Com Guinness! Eu tinha falado. Eu tinha falado. Segura o lag aí. Tomara que crash de novo. Segura a mão eterna aí, pro vagabundo. Eu não consigo tacar carta! Então, é bom, né, filha da... Eu tava falando que vocês estavam rindo do cara. Ele ia trocar de mão. Nossa, cada um de vocês vai segurar essa mão, velho. Vai morrer com ela, velho. Eu não vou jogar mais! Eu já tô vendo, já! Esse jogo não vai ter fim. É impossível. Mano, ele vai descarregar essas mil cartas, velho. Mais dois pro acorde. Tá bom, eu aceito. Não quero... Chocorro, velho. Ah, obrigado, Ju. Ah, que jogo fudido! Que jogo de merda, velho! Nossa! Nada acontece. Pô, da hora, essa é foda. Essa é foda pra caralho, velho. Joga o Midunga só aí, velho. Não parece que eu queria jogar! Nada acontece. O cara tá fora de controle. Eu juro pra vocês. Eu juro pra vocês. Eu tenho uma síncrona da mesma carta, velho. Dá pra replicar cinco vezes essa porra. Para! Mano, o Core era quem tava mais perto de ganhar e agora já tá com 11 cartas na mão. Este jogo não vai ter fim. Não vai ter fim. Ai, cara, eu tô passando mal, velho. Mano, eu tô passando mal, velho. Tô com o nariz todo seco, né? Tô com pele no nariz aqui. Na moral. Samão. Ai, ai. Por que nem um sete azul? Aê, limpou! Aê, limpou! Graças a Deus! Tá demorando! Tá demorando. Três dias fazendo as cartas. 70 anos, limpou na mão. Vai demorar ainda, calma. Calma que vai demorar ainda. Calma, isso foi mágico, cara. Isso foi muito mágico, cara. Aí, porra. Ai, vamos lá. Então, vai. Vai, Clarice. Vai, o Renan ganhado. Para! Cara chato, velho. Tô chegando o fim. Vamos lá? É o Renan que vai ganhar. Não tem como. Meu Duas. Não! Não, baixe aí, baixe aí. Ai, meu Duas. Ai, meu Duas. Ai, meu Duas. Eu não sei o que ele tem, gente. Ai, não. É, meu nobre. Uma coisa que não é um Coringa. Ai, meu Duas. Vai tomar do Cougu. Não, tava quase, velho. Gabs, ele tá com uma. Não quero! Filha da puta. Ele tá com uma. Não quero! Eu não sei o que ele tem, eu não sei o que ele tem. Eu não sei o que ele tem, eu não sei o que ele tem. Ele tem mais quatro, fodeu. Eu não quero! Uh! Uh! Vai tentar buscar? Espera aí, espera aí, espera aí. Ai, cara. Vai tentar buscar, mano. Que inferno. Deixa, 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 deixa. Vai, Guainas. Vai, Guainas. Tá bom. Ah, então foda-se. Eu tentei fazer um desgaste psicológico, não deu certo. Não dá, não dá, mano. Nenhum de vocês vai ganhar este jogo. Eu apostei em Cain. Eu tinha falado que era o Renan e Cain. E o Guinness, né? Não sei, já não lembro o que eu falei. Tá suando, velho. Sem brincadeira, cara. Ai, minha vó ainda... Opa! Vai, Guainas, se vira. Tá. Vai começar, né? Vai começar essa patifaria aí. Nossa, vai voltar pras 99 cartas desse jeito. E aí, ô Gabius, como se sente... Graças a Deus. Como se sente... Espera aí, só um segundo. Como assim usa teu dinheiro? Comprar dinheiro? Como assim, cara? Ah, não entendi nada. Falaram, mas já te uso teu dinheiro. Eu tenho dinheiro ali, mas eu não sei pra que ele serve. Obrigado. Valeu, meu nobre. Faltam 40 segundos. Quem é que vai ganhar? Você vai comprar. Ah, não, caralho. É o Corey? Hum... Vai, né? O Guaibe está com 3, cara! O Corey vai ganhar. Corey! O Corey ganhou! Boa, Corey! Eu não lembro se eu apostei no Corey. Eu acho que foi no Renan e no Guinness. Mano, esse jogo... Esse jogo... Foi bom pra você, né, Gabs? Esse jogo, ele me deixou mais ansioso do que toda a minha experiência de vida, cara. Seja membro e manda pros amigos no zap. Bom... Ou você vai tomar uma carta mais 99. Não, eu não quero uma carta mais 99. Espero que tenham gostado da minha reação. Gente, mais um vídeo pra vocês. Deixem like, se inscrevam no canal. Comentem. Bom da meia hora, se vocês quiserem. Bom da meia hora, porque já passamos da meia hora. E tchau, fiquem bem.